Presidente da Comissão ENB trata assunto e infraestrutura, Abel Pires informa, Comissão E se coordena o Governo, onde prepara a proposta, a tua apresenta e a discussão especialidade para o orçamento retificativo, o Governo apresenta a ONU. Deputado Peli Pene Ractuir, governo lá e a competência, a tua altera a proposta retificativa, também a Comissão Se Esforço, o livro em Sá, o Fute, o São Paulo, o Fundo de Infraestrutura no Ministério de Obras Públicas, o de Tawamutuk e a proposta refere a tu recupera a infraestrutura sida nebe retangestragos os desastres naturais. Tamba o orçamento do Governo propõe a proposta inicial o montante toco a tu surarecim a tu responde da Covid-19 e a dunha é suficiente a tu responde que a laminade nebe acontece. O procedimento é a preparação de uma serra em tempo. Então, 55 milhões de tabela de transferência o Fundo de Infraestrutura aumenta também o Ministério de Obras Públicas. se a orçamento agora 2021 é basic, juta a tu surarecim a ratulou. Então, se a itabela de tudo e a lei, o Ministério de Obras Públicas deve haver mudança, transferência, entre programas, máximo 20%. Então, se a RASIC mobiliza quase 48 milhões, aumenta também os 55 milhões, e a gente tem que mobiliza o Fundo de Infraestrutura e a gente tem que terá um impacto de calamidade e a gente tem que terá um impacto de calamidade. E a gente tem que terá um processo, e a gente tem que terá um debate de semana. Então, o Governo tem que terá um impacto financeiro para terá um impacto de calamidade. Isso é fácil, é simples. Quando a gente tem que terá um debate de general, o Deputado já prepara proposta, a proposta tem que base a coordenação com o Ministério de Obras Públicas. E agora, a gente tem que coordena com o Café, também com o Investor de Obras. E a orçamento de R$339 milhões total, que a gente tem que terá um impacto de 140 milhões que a gente tem que implementar. E aí, a gente tem que terá um debate de comissão, para que a gente tem que terá um impacto de calamidade. Mas que não é antes, o Governo declara que é o apoio material de construção para recuperar ricas vítimas de inundação Sirene-Uma no período de estragos. Fátima Pereira, Elugayu, Ziamen.